Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, meus queridos alunos e alunas, quero lhes convidar para mais uma aula de matemática. Comigo, claro, aqui o professor Antônio Paulo, seu professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. E essa vai ser a nossa aula de número 76. E olha só, revisão e avaliação. Muito bem, meus queridos alunos, vamos então aqui à nossa aula de revisão e avaliação. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início à nossa aula de revisão e avaliação, né? De revisão, na verdade. E olha só, durante a nossa unidade aqui, nós estudamos vários temas, certo? E aqui nessa aula, claro que não é possível abordar tudo o que a gente viu ao longo da nossa unidade. Nós vamos abordar aqui aquilo que o professor julga ser mais importante, né? Para que nós possamos, então, revisar. Tá legal? Então, alunos, vamos aqui à nossa primeira cartela, porque durante nossas aulas nós tratamos sobre números decimais. E, em especial, nós tratamos também sobre as operações com números decimais. Tá legal? Tratamos aí de adição, de subtração, de multiplicação e também de divisão. Certo? E aí, durante as aulas, o professor mostrou para você uma coisa muito interessante. Quando nós tratamos das operações de adição ou de subtração, é que você faz o cálculo de uma maneira muito parecida com os cálculos que você faz com números naturais. Tem apenas alguns detalhes a mais, que foi o que eu mostrei para você, que no caso da operação de adição e subtração, precisamos aí ter cuidado, na hora de armar a operação, temos que ter cuidado aí com a posição da vírgula. Por quê? Porque na hora de armarmos a operação para fazermos ou a adição ou a subtração com o número decimais, devemos, obrigatoriamente, deixar vírgula embaixo de vírgula, para poder fazer, fazermos essas operações, sejam de adição ou de subtração. Tá legal? Olha só uma definição que o professor traz aqui na cartela. Veja aqui comigo. Bom, adição de números decimais é definida assim. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar a vírgula abaixo de vírgula e fazermos, então, aí, as operações necessárias. Tá legal? Então, o professor vai fazer aqui um exemplo aqui com você. Veja só, imagina que nós temos aqui o 0,65. só vai colocar aqui, ó, 0,65. E eu quero adicionar com 0,792. Olha só, vírgula embaixo de vírgula, ó. Coloca aqui o 0,792. Tá legal? Quero adicionar esses números. Beleza? E aí, pra adicionar esses números, nós devemos, né, perceber o signo, primeiro, tem que somar décimo com décimo, perdão, centésimo com centésimo, décimo com décimo, né, parte inteira com parte inteira e assim sucessivamente. E aí, ó, nesse caso, pessoal, hoje aconselho a completar as casas decimais aqui, ó, desse número. Completamos aí com 0, tá bom? E aí, depois disso, é só fazer o cálculo. Ó, 0 mais 2 é 2. 5 mais 9 é 14. E aí, você tem que lembrar, deixa o 4 e sobe 1, né? Ficamos agora com 1 mais 6, que é 7. 7 mais 7, 14. E de novo, vamos subir 1 lá pra cima do 0. Agora, ficamos com 1 mais 0 mais 0. Aí, ficou fácil. 1 mais 0 mais 0, a resposta é 1. Aí, você repete a vírgula. Ficamos, então, aí, ó, com 1,442. Ou, então, 1 inteiro, 442 milésimos. Tá legal? Beleza? Bora fazer outro exemplo? Pra gente praticar isso daí e não errar, né, na hora de fazer a avaliação. Veja aqui, ó. Outro exemplo que você vai fazer aqui, ó. Eu quero somar agora, ó, presta atenção, ó. 1 vírgula. 1 vírgula. 1 vírgula. 442. Mais 2,4. Olha só. Quero somar? Eu quero adicionar com 2,4. Tá legal? E aí, vamos colocar aqui, ó, o 2, ó, a parte inteira. Passa vírgula, ó, vírgula 4. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, passa o traço e vamos somar. E aí, onde não tem as casas decimais, pessoal, eu te aconselho a completar com 0. Tá legal? Feito isso, é só fazer o cálculo. 2 mais 0 é 2. 4 mais 0 é 4. 4 mais 4. Estão falando agora aqui, ó. 4 mais 4 é 8. Ó, repete a vírgula. E 1 mais 2, 3. Beleza? Praticamos aí a operação de adição com números decimais. Beleza? Bora continuar aqui, ó. Porque agora eu tenho aqui uma situação, um problema, usando essa mesma ideia, tá bom? A ideia aí de somar números decimais. Aí, olha só o que o professor traz aqui pra gente, pra contextualizar, né, a ideia de soma. Olha só. O senhor Carlos foi ao banco para pagar suas contas mensais. Ele verificou os valores de cada uma e precisava saber o total gasto. As contas foram as seguintes. Olha só. Conta de água, R$19,54. Conta de luz. Vou marcar aqui, ó. Conta de água, R$19,54. Conta de luz, R$63,90. E conta do telefone, R$58,71. Pergunta. Quanto? Quanto? Qual foi o total gasto pelo senhor Carlos com suas contas? E aí, pessoal, temos aí que fazermos o cálculo, tá legal? Precisamos somar esses valores, mas tem que ficar esperto. Porque o professor já falou pra você aqui que precisa ter um cuidado na hora de armar essas operações, porque precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem? Então, sabendo que temos que deixar vírgula embaixo de vírgula, vamos aqui, então, armar a operação. O professor vai colocar aqui embaixo. Vamos ganhar um espaço aqui, tá bom? Fica melhor pra gente fazer o cálculo. Já lemos a questão. Temos aqui os dados, né? Conta de água, R$19,54. Conta de luz, R$63,90. E conta de telefone, R$58. Vamos armar a operação. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar, então, aqui, ó. R$19,54 mais R$63,90 mais R$58,71. Percebam que ao armar as contas, armar a conta, né? Armar a operação pra representarmos o total, o professor teve o cuidado de deixar vírgula embaixo de vírgula. Tá legal? E agora é só fazer cálculo. Olha só como vai ficar. 4 mais 0 é 0, mais 1 é 5. Então, vou ficar aqui com 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 7 é 21. Vamos deixar aqui o 1. Vamos subir 2, ó. Ficamos agora com 9, perdão, com 2 mais 9, que é 11. 11 mais 3, 14. Mais 8, 22. 22, sobe 2. 2 mais 1, 3, mais 6, 9, mais 5, 14. E aí a gente repete a vírgula na mesma direção que ela tá. Tudo bem? R$142,15. Então, esse foi o valor, né? Qual o total gasto pelo senhor Carlos? Total gasto, R$142,15. Beleza? Atentem na hora de vocês forem resolver questões que envolvam adição ou subtração, tá bom? A subtração também vai funcionar da mesma maneira. E você sempre colocar os números decimais com as vírgulas na mesma direção, tá legal? E aí você faz a conta do jeitinho que você aprendeu, tá legal? Olha só. Do jeitinho que você aprendeu, você vai fazer o cálculo como você fazia com o número natural, tá bom? Um pequeno detalhe, ó. Que nós organizamos vírgula embaixo de vírgula. E ao final, precisamos aí repetir a vírgula na mesma direção da operação. Beleza? Bom, bora continuar porque agora vamos tratar um pouquinho aqui, ó. Vamos relembrar aqui a operação de multiplicação de números decimais por decimais. Acompanha só aqui comigo. Vejam só. Temos aqui na cartela, ó. O que diz aqui, ó. Multiplicação de número decimal. Bom, pessoal. Primeiro, bora lembrar um detalhe. O professor falou pra você um detalhe quando nós estudamos a operação de multiplicação por número decimal. Porque nós costumamos dizer que tem pelo menos dois casos de multiplicação, né? É quando nós pegamos o número decimal e multiplicamos ele por um número inteiro, ou um número natural, como queiramos dizer, como nós queiras dizer. E então nós temos realmente a multiplicação de dois números escritos na sua forma decimal. Tá bom? Então a gente vai relembrar aqui essas operações aqui, aqui comigo nessa aula. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então vem aqui comigo que eu vou fazer aqui alguns exemplos aqui pra gente relembrar o que nós aprendemos sobre multiplicação de número decimal. Acompanha só. Vejam só. O professor vai fazer aqui uns exemplos aqui. Temos aqui uma cartela. E vamos aqui então para os nossos exemplos de multiplicação de números decimais. Bom, falei pra você que você pode ter uma multiplicação de um número na forma decimal por um número natural. Olha só, fazemos aqui bem tranquilo. Tipo, olha só. Tenho aqui, ó, 3,33 multiplicado por 2. Perceba, temos aqui, ó, um número totalmente escrito nessa forma decimal, né? E aqui eu tenho aqui um número escrito no número natural. Aí, pessoal, é bem tranquilo essa multiplicação. Olha só, você vai pegar o 3,33 e vai multiplicar por 2. Aí você professou e essa vírgula aí. Bom, na multiplicação, meus queridos alunos, multipliquem do jeitinho que você estava acostumado a fazer multiplicação com o número natural. Tá legal? Olha só. Olha o que nós temos aqui, ó. 3,33 vezes 2. Aí, na multiplicação, desconsidere a vírgula por enquanto. Tá bom? Vamos explicar do jeitinho o que a gente aprendeu. Vamos fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3, 3 vezes, na verdade, né? E aí, depois a gente pensa na situação da vírgula. O professor vai te lembrar aqui como é que a gente vai posicionar essa vírgula aí. Acompanha só a nossa resolução. Então, temos aqui o que fazer. 2 vezes 3, depois 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Tá legal? Bom, dito isto, vamos ao cálculo aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 3 é 6. Beleza. Eu quero agora que você pense na situação da vírgula. Olha pra cá. Eu tenho aqui no número decimal, eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, tá bom? Como eu estou multiplicando por um número natural, eu nem consigo você se preocupar com esse número. Pense só aqui, ó. Duas casas depois da vírgula. Então, na minha resposta, obrigatoriamente, vai ter que ter duas casas depois da vírgula. Beleza? Tranquilo, né? Bom, bora fazer mais um exemplo aqui, ó. Vejam só aqui, ó. Vamos fazer agora, olha só. 4,64. O professor vai dividir a luz bem aqui no meio, pra não misturar os cálculos, tá bom? Então, vou dividir aqui. Vamos fazer 4,64 multiplicado por 5,5. 5,5. Aí não se preocupa, por enquanto, com a posição da vírgula, tá bom? Vai fazer a multiplicação somente levando em consideração aí, como se nós tivéssemos uma multiplicação de um número natural, tá legal? Então, a gente vai fazer aí, ó. Vamos ficar, então, ó. Com 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Deixa 2, ó. Sobe 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Beleza? Agora, o outro 5, ó. Vamos multiplicar esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. 5 vezes 4, 5 vezes 3. E 5 vezes 4, de novo. Tá legal? Feito isso, ó. 5 vezes 4, é 20. Agora, vamos colocar aqui, ó. Porque estão ficando os décimos, né? 2 vezes 4, 20. Sobe 2. 2 vezes 6, 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Fica 2, sobe 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. Opa. 23. Agora, só somar, ó. 0, 2. 3 mais 2, 5. 2 mais 3, 5. Baixo 2. Aí, tu vai olhar pra cá, ó. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Aqui nós temos duas. E aqui nós temos uma. Então, a nossa resposta vai ter que ter 3 casas decimais. Então, no nosso caso, nós vamos ficar aqui, ó. Com 25,520 milésimo. Beleza? Bom. Fizemos aqui alguns exemplos de multiplicação. Tenho mais um exemplo ainda aqui, ó. Um exemplo 9,3 vezes 1,2. Já tá até respondido, só pra gente comentar, né? E aí você vai só ficar esperto aqui, ó. 9,3 vezes 1,2. Não há obrigatoriedade de ter vírgula embaixo de vírgula, mas nós vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Depois, ó. 1 vezes 3, 3. Perceba, nós começamos uma casa depois do 6 aqui, ó. Porque nós estamos multiplicando agora o número 1, tá bom? Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 9, 9. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Somar. Esse asterisco, pessoal, é uma maneira também de nós representarmos aí a ausência de número na casa decimais, mas também se você colocar um 0, não vai alterar em nada na sua resposta. Mas, enfim. 6 mais 6, ó, vamos somar. 6 mais 0, perdão, é 6. 8 mais 3, 11, ó. Deixa 1 e sobe 1. 1, 1 mais 1 é 2. 6 mais 9, 11. Ficamos, então, com 11,16. Por que vírgula 16? Porque você olha pra cá, ó. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, a nossa resposta tem que ter duas casas depois da vírgula. Beleza? Bom, até aqui, revisamos, então, aí, ó. A operação de multiplicação com números decimais, tá bom? Agora, a gente vai tratar um outro tema que também nós abordamos durante a nossa aula, que foi a questão da proporcionalidade entre os lados de um quadrado, entre lado e perímetro de um quadrado, tá bom? Veja só aqui. Proporcionalidade entre lado e perímetro. Pessoal, quando fala de proporcionalidade, nós estamos falando de uma relação de grandeza, tá bom? Então, lado e perímetro são duas grandezas, tá bom? E quando nós falamos que há uma proporcionalidade entre esses lados, é que à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou vice-versa. Se uma grandeza diminuir, a outra grandeza também vai diminuir. O que nós estamos falando, então? Estão falando que se o lado, a medida do lado de um quadrado aumentar, consequentemente, o perímetro também vai aumentar. E vai aumentar na mesma proporção. Tá legal? Acompanha só. Eu tenho aqui uma tabela, tá bom? Onde na minha primeira coluna, aqui, ó, nós temos aqui a medida dos lados de um quadrado, tá bom? E aqui nós temos a informação do perímetro e aqui nós temos a informação da área. Tudo bem? Então, olha só pra cá. Se eu tiver um quadrado onde a medida do lado mede um, com certeza o perímetro mede quatro, porque um quadrado tem quatro lados e esses lados todos são iguais. Mas, consequentemente, a área mede um, tá bom? Agora, olha só. Se o perímetro for medida dois, quer dizer, o dobro, o perímetro, perdão, se o lado tiver medida dois, quer dizer, o dobro, o perímetro terá, então, medida oito. Perceba que, também, ó, se eu dobrar a medida do lado, o perímetro também dobra, tá bom? Porém, a área não acontece a mesma coisa, tá bom? Ó, quando o lado for dois, a área aqui vai ser quatro. Mas, quando o perímetro era um, ó, a área era, quando o perímetro é um, a área é um, tá legal? Bom, perímetro três, quer dizer, o triplo. Se eu triplicar a medida do lado de um quadrado, eu vou ter um perímetro igual a doze, que quer dizer, ao triplo, triplicou também a medida do perímetro, tá bom? E a área nove, pra fechar, se o perímetro for quatro, medir quatro unidades, nós temos, perdão, se o lado medir quatro unidades, o perímetro vai medir dezesseis, e a área também vai medir dezesseis. Bom, tem uma definição aqui, com relação a essa análise da tabela, pessoal, olha só. Se dobrarmos a medida do lado do quadrado, seu perímetro também dobrará. Se triplicarmos a medida do lado do quadrado, o seu perímetro também triplicará. Pra conferir aqui o que nós estamos dizendo de definição, ó, acompanha só. Daqui pra cá, pessoal, ó, daqui pra cá a gente dobrou a medida do lado. O lado era um, e agora se fez dois, tá bom? Triplo e dobrou. Só que olha o que aconteceu com o perímetro, o perímetro era quatro, e agora é oito. Quer dizer que o perímetro também dobrou de valor, certo? E se triplicar? Se triplicar, eu estou pensando aqui, ó, daqui pra cá, ó. Tripliquei, o lado era um, e agora é três. Mas olha só, só que quando o lado for três, perceba aqui, quer dizer bem aqui, ó, que o perímetro agora é doze, que quer dizer o triplo de quatro, ó, triplo de doze. Então, essa é uma definição verdadeira, quer dizer que o lado e o perímetro são grandezas proporcionais. Lado e perímetro são grandezas proporcionais, tá bom? E aí, outra informação, ao dobrar a medida do lado de um quadrado, a área nova é quatro vezes maior que a original. Aqui é uma informação importante que, apesar de que não possamos dizer que há uma proporcionalidade entre a medida do lado de um quadrado, no entanto, tem uma informação importante, porque, ó, ao dobrarmos a medida do lado de um quadrado, a área, a nova área é quatro vezes maior que a área original. Quatro vezes maior do que a área inicial. Bora conferir na nossa tabela? Pensando na área agora, tá? O professor vai apagar aqui. A gente pensar na área agora. Olha só, se eu dobrar o tamanho, a medida do lado, daqui pra cá, ó, há de você concordar, ó, que nós dobramos aqui a medida do lado. Era um e agora dois. Dobrou, explicou por dois. Olha lá a área que aconteceu. A área era um e agora é quatro. Quer dizer que a área agora é quatro vezes maior do que a área inicial. É isso que diz a definição, tá bom? A área é quatro vezes maior do que a área inicial. Outra situação onde nós podemos dizer que dobrou, ó, Olha, o professor vai apagar aqui, ó, pra pensar daqui pra cá, o professor vai sinalizar agora, ó. Aqui, ó. A medida do lado era dois e agora estou considerando quatro. Então dobrou de valor a medida do lado. Olha o que temos aqui de informação da área, ó. A área quando o lado era quatro, a área... Perdão, quando o lado era dois, a área é quatro. Mas olha só, quando a área é quatro, perdão, quando o lado é quatro, a área é dezesseis. O que podemos dizer? Podemos dizer que a área, quando dobramos a medida do lado, a área é quatro vezes maior. É como nós pegássemos o quatro e multiplicássemos por quatro. Quatro vezes maior. Beleza? E aí tem aqui uma situação pra gente pensar um pouquinho, ó, pra gente fechar aqui a nossa ideia, ó. Verdadeiro ou falso, ó. Então, sempre que se triplica o lado do quadrado, seu perímetro também é triplicado? E aí, o que você acha, hein? Se eu triplicar o lado do quadrado, seu perímetro sempre será triplicado? Bora pensar aqui rapidinho. Depois o professor fala só a definição. Suponhamos que nós temos aqui um quadrado e esse quadrado tem... Suponhamos, tá bom? Que ele tenha medida... Tem a medida três em cada lado. Tá legal? Considerar sendo três. Três centímetros. Fica mais correto. Três centímetros em cada lado. Se dobrarmos a medida desse lado, você concorda que o próximo quadrado vai ter que ter nove. Suponhamos que nós temos aqui um quadrado, tá bom? Vamos aceitar que o professor fez um quadrado e ter esse quadrado agora ele mede nove centímetros em cada lado. Certo? Bora pensar com o número. Qual é o perímetro desse primeiro quadrado que o professor fez, hein? O perímetro do primeiro? Se cada lado mede três, porque isso é três mais três mais três mais três, nós vamos ter aqui doze centímetros como perímetro. São quatro lados medindo três. Mas e no outro quadrado que o professor fez aqui, onde agora nós triplicamos, triplicamos o valor da medida do lado? Agora aqui vale nove. Aí você concordar que aqui também vale nove. Aqui também vale nove centímetros e aqui também vale nove centímetros. Quer dizer então que o perímetro desse novo quadrado será igual a trinta e seis centímetros. Quer dizer, olha pra cá, que o perímetro também, ó, que o perímetro também é triplicado, tá bom? Era doze, se eu multiplicar doze por três, ó, doze vezes três é trinta e seis. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, olha só, pensa assim, ó, também, ó. Ah, pessoal, toda vez eu vou tentar desenhar pra ter essa percepção? Não, não toda vez, por quê? Você aprendeu, né, comigo na aula também, que o perímetro, a medida do perímetro é proporcional à medida do lado. Se nós triplicarmos a medida do lado de um quadrado, consequentemente, o novo quadrado terá perímetro três vezes maior, porque também será triplicado por três, tá bom? Então, bastava a gente pensar assim, ó, pensar aqui, ó, do primeiro quadrado nós tínhamos perímetro, então era doze, se ele também vai triplicar, ó, podíamos só pensar assim, ó, vou multiplicar por três, com certeza, pra ter o novo perímetro, três vezes dois, seis, três vezes um, três. Tá legal? Podia também só pensar assim. Bom, meus caros alunos, era isso que o professor Paulo tinha pra trazer pra você aqui nesta revisão, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham relembrado esse conteúdo, tudo bem? E, claro, eu guardarei vocês em um próximo encontro, em uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri